Bom dia, bom dia! Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos juntos aí meus seguidores! Rota para dar uma limpa aí! Aqui é bronca! Olha aí meus seguidores! Está vendo aí esse mato aqui? Mata aqui é problema! Fazendo pra cima! Permatadeus aqui! um tipo a cabeça mata aqui só no randop entendeu a cabeça mata aqui só no randop esse mata aqui, esse mata aqui é tipo nem batatarana não só o que eu vou fazer eu vou dar duas limpas esse mata aqui arrancar um pé aqui para vocês verem é de arrancar arrancar não se mata aqui meus seguidores nem batatarana não nem batatarana não é um mato brabo esse foi o dele lá esse ele bota uma raiz mais ou menos grossa dá a coluna do cano de 20 dá mais ou menos 50 centímetros de fundura entendeu aí o que eu vou fazer eu dou vou dar a primeira limpa a segunda olha aí olha aí é é droga é ó eu vou ficar acostumado eu vou ficar acostumado Vamos lá. 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 E aqui na minha região do Moro também, né? Todos os abraços aí. Se inscreve, não tem ação. Deixa o likezinho pra ajudar o canal. Estamos juntos aqui, ó. Isso? Aqui é madeira. Toma, toma junto, toma junto. Toma junto, toma junto. E aí, vamos lá.